8 anos atrás, essas cápsulas de 2014, elas estavam à venda no CSGO para qualquer um que quisesse comprar por apenas 25 centos. E com o dólar cotado a aproximadamente 2 reais no ano de 2014, isso significava um investimento para nós brasileiros de apenas 50 centavos para qualquer uma dessas duas cápsulas, a cápsula de Capitóliza 2014 dos times Challengers ou então a cápsula dos times Legends. Eram eles, Feneric, Ninjas em Pijamas, Complexity Gaming, Titan, LGB, Dignitas, Team LDL-C, Hellraisers, iBuyPower, Vox, Navi, Virtus Pro, Reson Gaming, Clam Mystic, 3D Max e Mouse Sports. Mas lá atrás, em 2014, ninguém tinha a mínima ideia de que essas cápsulas aqui iriam dropar os adesivos mais caros do CSGO. Sendo o rei de todos o que está com o maior preço, o Titan holográfico. Com o dólar hoje custando 5 reais e com essas caixas sendo vendidas por 12.500 dólares, nós temos um preço que ultrapassa 60 mil reais por cápsula. Sim, as mesmas cápsulas que 8 anos atrás a gente podia comprar por apenas 50 centavos. Agora é aquele momento que você pensa, putz, queria só uma máquina do tempo para voltar 8 anos atrás e comprar uma porrada de cápsulas, Titans, iBuyPowers e todos os outros adesivos dessa coleção de Catovista 2014 holográficos. Mas como foi bem abordado aqui pelo colecionador Mercy, que é brasileiro, não, você não teria investido nessas cápsulas lá atrás em 2014. Esses foram os primeiros adesivos do CSGO. O jogo só tinha aproximadamente 130 mil jogadores. Investir em skins de CS não era algo real. E ninguém podia imaginar quão popular o CSGO iria se tornar e como que iria crescer esse mercado de skins. Mas hoje esses adesivos se tornaram lendas no cenário de skins de CSGO. E um dos principais motivos foi um escândalo gigantesco que aconteceu envolvendo a organização iBuyPower, que foi descoberta apostando contra o próprio time de CSGO deles. Existem evidências reais de que esses jogadores aqui fizeram apostas envolvendo skins de CSGO, onde nessas apostas eles estavam jogando contra o time deles. Ou seja, eles estavam apostando muito dinheiro em algumas certas partidas, dizendo que o time deles iria perder. E com essas apostas, esses jogadores faturaram milhares de dólares, porque sim, o time deles realmente perdeu nessas partidas competitivas de CSGO. Mas não, não estou falando de partidas competitivas que você joga ali no matchmaking. Estou falando de partidas em torneios de CSGO, em campeonatos reais. E foi em 2015 que a Valve se pronunciou a respeito desse escândalo, e foi confirmado que o time iBuyPower realmente estava fazendo essas apostas contra eles mesmos. Para ficar nítido, analisando partidas do time iBuyPower, que eles realmente estavam entregando o jogo. Eles estavam forçando o time deles a perder, estavam deixando de fazer kills importantes, estavam morrendo em momentos que não eram para eles morrerem. Ou seja, resumindo, eles estavam literalmente entregando a partida para o time adversário, simplesmente para ganhar essas apostas que eles tinham feito. Porque, vamos combinar, é muito mais fácil você apostar que você vai perder e deixar o time inimigo ganhar, do que você apostar que você vai ganhar e dar vida para ganhar. Naquele momento, a cena de CSGO ainda não era tão forte como é hoje, as premiações não eram tão grandes, mas nada justifica o fato deles terem trapaceado. Com essa polêmica toda e com o banimento da organização iBuyPower do CSGO em 2015, nunca mais foi introduzido um novo adesivo do time iBuyPower, portanto, apenas aqueles que já tinham sido lançados continuaram no game, sendo eles os adesivos de iBuyPower de Katowice 2014, Cologne 2014 e DreamHack 2014. Mas vamos combinar que Katowice 2014 foi o melhor campeonato em termos de adesivos do CSGO. Eles são insanos e nunca foram replicados da mesma maneira, com o background completamente transparente, apenas o nome do campeonato embaixo do logo do time. E com essa polêmica toda, todo mundo já percebeu que o iBuyPower não retornaria no cenário competitivo de CSGO e os investidores começaram a comprar, de maneira insana, muitos adesivos desse time iBuyPower, sabendo que novos adesivos desse time não iriam vir, ou seja, seriam adesivos descontinuados. Isso fez o iBuyPower holográfico de Katowice 2014 pular de R$500,00 em janeiro de 2015 para mais de R$1.600,00 no mês de março do mesmo ano, 2015. E o mesmo aconteceu com a cápsula de 2014, onde dropou a iBuyPower, que custava aproximadamente R$150,00 na metade de 2015 e, bum, subiu para R$500,00 no mês de junho e depois para quase R$1.000,00 no mês de julho. Essa cápsula continuou valorizando infinitamente. Hoje em dia, ela nem é vendida mais no mercado da Steam, porque já passou a casa dos R$10.000,00 há muito tempo. Com isso, todos os outros adesivos daquele mesmo campeonato também valorizaram, como, por exemplo, Titan, onde o QNS brilhou demais jogando com a sua Alp. Também o Reason Gaming, onde passou o Device e fez história. E todos os outros adesivos desse campeonato foram valorizando junto com o iBuyPower e, principalmente, as cápsulas. E foi assim que essas cápsulas valorizaram 50 mil vezes, de 2014 até 2022, trazendo esses adesivos para preços absurdos, mais caros do que carros de luxo, apartamentos. O Titan é até mais caro do que um Bitcoin no dia de hoje. E devido a demanda gigantesca desses stickers e muitas pessoas terem aplicado eles ao longo do tempo e continuam aplicando pouquíssimos adesivos iBuyPower e Titan existem nos dias de hoje, na sua forma solta. Com certeza, ninguém imaginava que isso ia acontecer em 2014 e é por isso que muitas pessoas não investiram nessa cápsula ou aqueles que investiram acabaram abrindo a cápsula porque era a única utilidade dela. Revelar um adesivo sortido para que você pudesse, então, aplicar na sua arma e jogar com a arma e o adesivo. Isso mudou totalmente a cena de skins de CSGO, possibilitando que armas pudessem estampar os times. E apesar da organização iBuyPower ter sido banida e ficar com uma fama horrível no cenário do CSGO, as skins com os adesivos do iBuyPower não pararam de valorizar. Hoje, uma K-headline como essa vale 250 mil reais e 100% desse preço se dá devido aos iBuyPowers aplicados nela. Já que uma K-headline sem adesivos custa um pouco mais de 900 reais nos dias de hoje. E agora eu quero saber de vocês, nesses anos aí, 2014, 2015, 2016, você tinha algum adesivo desses? Você tinha alguma cápsula dessas? Você acabou vendendo? Por quanto você vendeu? Deixa aí embaixo nos comentários, eu fiquei muito curioso para saber se alguns de vocês que me assistem já tinham investido nesses itens no passado e conseguiram lucro ou venderam por um preço bem barato. A gente se vê aqui no próximo vídeo do canal, não esquece de deixar um like para me ajudar no algoritmo e é nóis. Falou!